Vou perguntar para o Fernando Haddad, candidato do PT. Haddad, aqui em São Paulo nós temos uma rede de hospital de mais de 103 hospitais estaduais, 62 AMES, várias ações na rede Lucimontoro, na rede Hebe Camargo, um apoio importante para as Santas Casas, com mais Santas Casas. Nós aumentamos 50% o repasse para as Santas Casas agora nesse ano de 22, senão elas já teriam fechado as portas. Apoiamos várias iniciativas das prefeituras, os hospitais que estão sendo construídos em todas as cidades, Ribeirão Pires, Peruíbe, Bertioga, várias ações municipais apoiadas com recurso do Estado. Porque a saúde a gente sabe como é importante para a nossa população. Eu falo que São Paulo é o hospital do Brasil, para o rico e para o pobre, que vem sempre se tratar aqui. Eu queria saber as suas propostas concretas para administrar essa rede de São Paulo. Olha, Rodrigo, eu tenho visitado muito as cidades do interior e tenho visitado, inclusive, com o ex-governador Geraldo Alckmin, que tem uma relação histórica com as Santas Casas. E o que eu ouço em relação às Santas Casas é muito preocupante. Vocês fundiram dois programas e burocratizaram de uma maneira que o dinheiro não chega nas Santas Casas. Nós temos intervenção em Santas Casas no interior inteiro. Tem Santa Casa que só não fechou as portas porque a comunidade está socorrendo. Isso é dito pelas próprias Santas Casas que nós estamos visitando. Obviamente que eles estão pedindo a correção da tabela do SUS que há anos não é feita. O governo federal simplesmente está cortando mais de 40% do orçamento da saúde para o ano que vem. O que está acontecendo no governo federal, eu sei muito bem que não ajuda São Paulo como não ajuda nenhum Estado da federação. Mas nós não estamos fazendo a lição de casa aqui em São Paulo. Nós não nos preparamos para o pós-pandemia. É por isso que nós temos a maior fila da história do SUS aqui em São Paulo. Porque não foram tomadas as medidas necessárias para resolver o problema. E o que eu quero fazer é justamente levar um padrão de qualidade para o interior e para a capital. completar o SUS, além das UBS e dos hospitais regionais, nós precisamos de uma rede intermediária de atendimento que dê suporte ao sistema e possa fazer a fila andar. Conforme eu disse, eu dobrei cirurgia de catarata, eu diminui em 100 dias cirurgia pediátrica com a rede hora certa. Aliás, não sei por que vocês removeram as placas da rede hora certa dos 35 hospitais que eu entreguei em São Paulo. Eu fui gravar uma propaganda eleitoral para fazer publicidade daquilo que nós precisamos fazer para o interior e as placas tinham sido removidas pela atual gestão da Prefeitura, que conta com o seu apoio. Haddad, essa rede intermediária entre o Hospital de Alta Complexidade e as UBS já existe em São Paulo. São as AMES. Nós temos 62 AMES no Estado de São Paulo. Todas vão se tornar hospital dia. Nós temos 47 hoje que fazem cirurgias. Eu vou levar para todas as AMES fazerem cirurgias. Estou fazendo o AME Oncológico. Quantas filas? Quando eu assumi, nós tínhamos 540 mil pessoas esperando cirurgias eletivas por conta da pandemia. Dois anos sem poder atender. Impossível você atender todo mundo de uma vez. Hoje eu dei um balanço. Nós conseguimos reduzir para pouco mais de 300 mil pessoas. E até o final do ano nós vamos zerar essa fila. Mas o que eu lembro da sua administração como prefeito aqui de São Paulo é o que o meu candidato ao Senado, o Edson Aparecido, que foi secretário de Saúde aqui de São Paulo, tem falado nas suas propagandas e nos debates. Deu muito trabalho para ele, para o Bruno Covas, para o João, conseguir concluir as obras que você não concluiu. Você prometeu 25 UBAS, entregou apenas 3, prometeu hospital, acabou não entregando. Deixou um esqueleto de obras na saúde. E a maior fila da saúde aí sim de São Paulo. Tiveram até que fazer o corujão da saúde para fazer exame em mais de 700 mil pessoas aqui na cidade. Olha, Rodrigo, eu quero te dizer o seguinte. O João Dória foi uma vergonha como prefeito. Uma vergonha. Ele abandonou a cidade em um ano. Fugiu da cidade de São Paulo um ano depois de eleito. Não estava mais aqui. E fez a mesma coisa no estado de São Paulo. O que ele fez na cidade de São Paulo? Ele cortou o leite das crianças. Vocês cortaram o passe do idoso. Vocês não têm nenhuma simpatia pelo povo que mais precisa. Vocês aumentaram o ICMS do leite. Vocês aumentaram o IPVA de quem é motorista de aplicativo no momento em que a pessoa não tinha passageiro, Rodrigo. Vocês não têm empatia com a população. Esse corujão da saúde foi uma farsa que nem existe mais. Ninguém mais nem fala. Mas os meus hospitais já estão aí, firmes e fortes, atendendo a população. E eu vou levar 70 para o interior para fazer o trabalho que você não fez.